O que é o Senhor? O que é o Senhor? O Senhor? O Senhor? O Senhor? O Senhor? Convertimento não pode acontecer, porque é um país islamico e eles têm suas próprias regras e regulações. Então, os muslims não podem ser cristãs e não podemos permitir que ninguém se tornasse. Porque em seus próprios países, eles têm suas próprias regras e regulações. Se eles querem ser cristãs, eles podem ir para os próprios países e eles podem fazer qualquer coisa possível. E aqui, nós também não empolgamos as pessoas, porque as suas regras estão lá. Então, nós precisamos respeitar os regras do país onde nós moramos. Tem algum impacto na sua comunidade? A forma de celebrar é diferente nos Estados Unidos. Nós podemos ir para carol, cantar na rua, e nós podemos ir para a porta, e nós podemos expressar nossa alegria. Mas aqui, não é possível. Porque todo mundo vai, então vai ser um problema para outros. Nós respeitamos a sensação de outros religiosos. E as pessoas que perguntei outros religiosos também. Então, aqui, nós não vamos. Mas, dentro da campus, nós tivemos tantas celebrações. A carol cantando. O outro dia, nós tínhamos a luz da liga de um cristão. E aí, nós tínhamos uma carol cantando. E aí, nós temos um projeto. O país nos deu essa oportunidade, e eu estou muito orgulhoso para o país, e há muitas comunidades que vivem aqui sem nenhum problema. Nós celebramos a mesma coisa, como o cegueiro de Natal, ir à igreja, preparar os filhos, compraram novos roupas, é a mesma coisa, a mesma coisa que nós fazemos em casa, nós fazemos aqui. É diferente, especialmente o clima, mas quando se trata da comunidade, você não pode sentir que você está longe dos filipinos, porque a comunidade aqui é muito ativa, os filipinos estão reunindo, compartilhando, e tudo isso. Algumas acredito em Santa Claus, porque algumas pessoas dizem que Santa Claus é o seu pai, e algumas pessoas dizem que Santa Claus é real, então... E o que você acha que você acredita em? Eu ainda acredito em Santa Claus, sim. Eu ainda vou levando. Mãe você já ouviu.